Levei três meses cavando Com uma cacimba bem funda Pra meu roçado moiar Mas porém já tão cansado Pra mais que a terra escavasse Não achei d'água assinar Há tanto tempo com a boca Com a enxada da minha mágoa Eu cavo em teu coração Seco, seco, sempre seco Que não dá um pingo d'água Nem um sabor com paixão Há muito tempo roçado Já morreu insturricado Já não sabe o que é penar E a minha dó ainda acaba Na cacimba do teu peito E continuo a cavar Há tanto tempo com a boca Com a enxada da minha mágoa Eu cavo em teu coração Seco, seco, sempre seco Que não dá um pingo d'água Nem um sabor com paixão Seco, seco, sempre seco Cacimba do teu peito O que é isso?